Louvado ao nome do Senhor, nós temos mil motivos para glorificar e adorar esse Deus, amém? Irmão Fabiano tem toda a liberdade. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos felizes, né? Estamos na casa de Deus nesta noite, poder cooperar neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Depois eu me acerto, irmão e do mar. Depois ele vai fazer alguma coisa para apagar isso que ele está fazendo conosco, né? Parece que era um sábado, né? Maravilha de Deus. Irmãos, o pastor Tiago pronunciou uma palavra aqui no início do culto. E depois o Edmar também. Aí confirmaram tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Quando eu estava em casa, o Edmar me ligou já. E avisamos, se o pregador não conhece, para a gente trazer a mensagem de Deus. Então eles falaram sobre o trabalhar de Deus. Que Deus trabalha, né? Que através da nossa oração Deus trabalha. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Livre do profeta Isaías, capítulo de número 64. Versículo de número 1 e versículo até o versículo 4, que vai ser versículo-chave para nós meditarmos um pouquinho. Né? Glória a Deus. Sejam tranquilos sabendo que Deus vai operar através da sua palavra. Obrigado sobre o Deus que trabalha por nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sessenta e quatro, versículo de número 1 até o 4. Quem encontrou, diga amém. Ó, se fendesses os céus e descêsseis, se os montes se escoassem diante da tua face. Como fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descia-se e os montes se escoavam diante da tua face. Versículo 4 diz assim, ó. Porque Deus da antiga idade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém, irmãos? Quantos acreditam que Deus nesta noite, uma vez mais, Ele vai trabalhar e vai agir a seu favor? Amém? Você acredita e toma o teu lugar, toma o teu assento, louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando, né, desde o início deste culto através do Seu Espírito Santo. Um Deus que trabalha por nós. Meus amados e queridos irmãos, o profeta Isaías aqui, ele está fazendo uma oração, e nesta oração que ele está fazendo, ele faz menção de dois pedidos ao Senhor Deus de Israel. Aleluia! E os dois pedidos que ele faz, o primeiro pedido, que o Senhor mostrasse a sua misericórdia. O segundo pedido que o profeta Isaías faz, é pedindo a sua compaixão. O profeta também lembra aqui, ele faz menção dos favores recebidos no passado, comentando a compaixão por ele, demonstrada desde a antiguidade. Mas no versículo de número 4 que nós acabamos de ler, eu vejo aqui o profeta Isaías, ele está abismado, ele está estarrecido, ele está apasmo. Por que ele está dizendo assim, ó, porque é Deus da antiguidade. Glória a Deus! Nunca se ouviu, os meus ouvidos nunca ouviram. Os meus ouvidos nunca perceberam. E os meus olhos nunca também presenciaram. Um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nem espera. Você pode levantar a mão do céu e se glorificar. Esse Deus Todo-Poderoso descansa nesta noite. O meu Deus, o meu Deus de Israel, ele é tremendo, ele é poderoso. E ele está aqui, ele está trabalhando em favor da tua vida, da tua família, da tua casa, do teu mar, do teu esposo, dos teus filhos. Ele vai agir, ele se trabalha. Deus não se engança, Deus não se batia. Jesus disse 5 e 4 de primeiro ano. Evangelho, João. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aleluia! Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também com as palavras de Jesus. Descansa! Joga pra longe essa tua preocupação. Esse Deus que vai ser vindo, meu irmão, é um Deus tão tremendo, tão poderoso. Não é pra você ficar preocupado porque ele está trabalhando. Mas eu não, Fabiano, nem sei orar, não pedi nada pra ele. Mas nós justamos orando em favor da tua vida. E ele vai fazer uma obra gloriosa. E você vai glorificar o nome dele. Deus que ele trabalha, eu sinto ele aqui. Ele está aqui nesta noite. Contra o céu, eu te levanta a sua mão aqui porque você está recebendo uma coisa boa que eu estou recebendo aqui. Aleluia! Aleluia! Vinte e quatro horas por dia Irmão José, o nosso Cristo O nosso Deus O grande Oxalai Está trabalhando em seu favor Descansa Ele está aqui Nesta noite Ele está aqui Aleluia Ele está trabalhando em seu favor Não te preocupa Meu querido Jesus disse, meu pai, trabalha até agora E eu trabalho também Olha bem pra mim aqui A Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Estamos trabalhando em seu favor Satanás vai se levantar Mas ele vai levar uma rasteira E vai cair por terra E o nome do Senhor Deus nos exerce Vai ser glorificado Você vai testemunhar Do agir e do trabalhar De Deus O profeta está dizendo Eu nunca vi Ele está me estarrecido Deus é antiguidade Aleluia Existe um Deus tremendo Tão poderoso Que trabalha em favor do seu povo Você é filho de Deus Você é filho de Deus Você não é mais criatura, não Você é filho de Deus E o teu Deus Ele trabalha pra tua vida Descansa Ele está agindo em seu favor Irmãos O livro do profeta Isaías É um dos irmãos Do livro mais lido Pela cultura judaica Como o judeu gosta De ler Isaías Se você ler Isaías 40 Você vai poder conhecer A grandeza desse Deus O tamanho desse Deus Sabe o que ele diz No versículo 12 Do capítulo De número 40 Deus se revela Para o seu povo E ele faz Um questionamento Uma pergunta Ele diz assim Quem na concha Das suas mãos Mediu as águas Ele está dizendo Vocês conhecem Algum outro Deus Por aí Que tem este poder Que quando ele quer Ele diz as águas As águas que estão Sobre a face da terra De uma vez só Ele coloca Tudo na concha Das suas mãos E nem uma gotinha Cair na terra Vocês conhecem o Deus? Vocês conhecem Vocês sabem Se tem um Deus Aleluia Além de mim O grande Deus O Todo-Poderoso Vocês têm conhecimento Por aí Se existe um Deus Além de mim Que quando quer medir As águas Coloca tudo Na concha Das suas mãos 75 78% Sobre a face Da terra São águas E quando esse Deus Quer medir Ele faz assim Junta tudo E mede Você pode contemplar A grandeza Desse Deus Meu querido Você pode contemplar O índio Felipe Olha e vem pra mim aqui O que é o câncer Para esse Deus O que é o vinho Na arte Mas se dentro Não é nada Eu tô sentindo A autonomidade aqui Pra dizer pra você Descansa meu coração Descansa meu querido Esse Deus Esse Deus É todo poderoso Aleluia Ninguém pode o meter As nações da terra São pra ele Como um grande areia São como um fagulho Não são nada Diante dele Esse Deus É esse Deus aqui Diz aí Diz aí as quarenta Quem tá trabalhando Em seu favor Não é um Deus qualquer Não é um Deus pequeno Não É o grande É o Shaddai Ele é grande Ele é poderoso Aleluia Você vai ver O que ele vai fazer Em favor da tua vida Deus ele trabalha Não cabe Não cabe Não cabe Não cabe Não cabe Mas pra Deus trabalhar Nós temos que fazer A nossa parte Não temos que ficar De verso cruzados Não Temos que fazer A nossa parte Temos que nos esforçar Hã? Qual o segredo Irmão Fabiano Pra Deus trabalhar Pra Deus agir Pra Deus organizar Pra eu receber A minha bênção Você tem que fazer A sua parte É verdade Hã? O Pedrinho Tinha um pai Que é lavado De negociar Ele trabalhava Socialmente Tinha muitos Faros de sapato Em casa E o Pedrinho Brincando Presenciou Dos seus amigos Estavam tudo Empinando uma pipa E ele não tinha Dinheiro pra comprar Né? Pra fabricar uma pipa E também poder brincar Nos sinais de idade O Pedrinho Ficou empristecido Aí ele voltou Pra casa E disse O que eu vou fazer O Pedrinho Era crente Um rapazinho Crente Um jovem Crente Ele foi Olhar Senhor O que eu vou fazer Pra eu poder Comprar uma pipa Não tem dinheiro O Espírito Santo Iluminou ele Ele foi no quarto Do seu pai E os padres De sapato Cinco, seis Pais de sapato Assim Aí ele foi lá Tecou a graxa E começou a lustrar O sapato Do seu pai Um por um Deixou brilhando E o seu pai Entrou A porta Estava aberta Entrou E o Pedrinho Não observou O seu pai E o seu pai Começou a contemplar O que o Pedrinho Estava fazendo Ilustrando Os paredes de sapato Aquilo ali Causou uma reação No coração Do pai do Pedrinho O Pedrinho Poliu Ilustrou Todos os sapatos Foi pra cozinha E o seu pai Sem o Pedrinho Pedi nada pra ele Puxou uma nota De cinquenta reais E deu pro Pedrinho Não pediu nada pra ele Hã? Sabe o que aconteceu? Aquele gesto Que ele fez ali Aquelas coisas Que ele fez Causou uma reação No coração Do pai do Pedrinho Automaticamente Recebeu A sua vitória Foi lá Comprou Os materiais Pobre com uma pipa E foi brincar Com seus amigos Sabe o que quer dizer com isso? Que nós temos Que fazer a nossa parte Hã? Para o Senhor trabalhar Devemos tomar Três Três Atitudes Principais Que causarão Uma reação No coração De Deus Aí ele vai Trabalhar em seu favor A primeira atitude É de se humilhar Em oração Temos que orar Temos que falar Com o papai Todas as suas Petições Deverão ser Conhecidas Diante dele Como é que Deus Vai trabalhar em seu favor Se você não Fala com o pai Se você não Fala com ele Hã? Aleluia Segunda crônica 714 Versículo Bem conhecido Diz assim A palavra de Deus Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Orar E buscar a minha face E se converter Nos maus caminhos Então eu Senhor Deus Contou poderoso Eu ouvirei Dos céus E pervarei Os seus pecados E sassalarei A sua terra Tem que se humilhar Tem que Clamar Tem que pedir Eu necessito Deus Eu preciso Senhor Ai Estou sentindo A vida tão boa Aqui É noite de milagre Porque Deus Vai trabalhar O Espírito Santo De Deus Eu sinto Ele aqui Aleluia E eu quero dizer Para você Nesta noite Você vai voltar Para casa Com o teu milagre Na tua vida Meu quem Descança Não te preocupa Enquanto eu estou Pegando o Espírito Santo De Deus Se é uma pessoa Aleluia Estou trabalhando Na tua vida Descansa Não te preocupa Aleluia Aleluia O patriarca Jó fez isso Diante da sua Adversidade O que ele fez Irmão Fabiano Ele se humilhou E orou E o Senhor Virou seu cativeiro Amém Ok 42 e 10 E o Senhor Virou o cativeiro De Jó Quando ele orava Pelos seus amigos E o Senhor Acrescentou a Jó Outro tanto em dobro A tudo quanto Antes Pessoinha Palavra de Deus Palavra de Deus No meu coração Estava na diversidade Perdeu tudo Filhos Suas propriedades As suas herdades Gato São de Deus Gloriosa presença Gloriosa presença O olhar Deus trabalha Por aqueles que esperam Nele Mas tem que se humilhar Em oração O rei Ezequias Irmão Do capítulo De número 32 De crônicas O que aconteceu 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 O seu rosto Era de guerra Ele veio para destruir Juntar Os seus moradores Mas o rei Ezequias Era um homem De oração Ele tomou Conselho Dos seus príncipes E seus varões Em versículo 4 Diz a Bíblia Sagrada Assim muito O povo se ajuntou Tamparam as fontes Para que no inimigo Não impedisse a água Viesse para dentro Da cidade As cidades eram Os moradores Mas o versículo 7 Eu sou apaixonado Por esse versículo Do capítulo 32 E assim ó Esforçai-vos E tem de bom ânimo Será que a Nib Veio de encontra Para destruir com o Judá Aí Ezequias Lançou uma palavra De conforto Porque o povo temeu Se assustou Será que a Nib Vem com um exército Tremendo Enorme Para destruir com o Judá A Bíblia Sagrada Diz assim ó Esforçai-vos E tem de bom ânimo E não tem mais Nem vos espanteis Por causa do rei da Síria Nem por causa De toda a multidão Que está com ele Porque há o maior Conosco Do que com ele Maior Maior É o que está conosco Maior É o que está conosco Versículo 8 Diz assim ó Com ele Está o braço De carne Mas conosco O Senhor Nosso Deus Para nos ajudar E para guerrear Nossas regras E o povo Descansou Nas palavras De Ezequias Rei de Judá Maior É o que está com você Maior É o que está contigo Ele está contigo Ele não te abandonou Ele está com você Ele está trabalhando Em seu favor Aleluia E o povo Descansou Mas no versículo 20 Irmão Os irmãos que são Leitores da palavra Aqui Eu gosto muito Disso aqui Versículo de número 20 Diz assim ó Porém o rei Ezequias E o profeta Isaías Filho de Amoz Oraram por causa disso E clamaram ao céu Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração Do profeta e do rei Sabe o que ele fez? Mandou um anjo só Só um anjo Aleluia 185 mil soldados Morreram Prostados No chão A multidão De gente morta Isso é o trabalhar De Deus O agir de Deus Quando uma igreja Olha É uma igreja diferente Você tem que se humilhar Em oração Você tem que ir Pro joelho Meu querido Tire um tempo Diante da presença De Deus Hoje em dia A gente vê As famílias aí Sendo destruída Porque eles Lucharam o altar Dentro de casa Não oram mais Não se juntam mais Para orar Tem oração Aqui na igreja Nós estamos aqui Orando toda terça-feira Duzentas e poucas pessoas Aqui na igreja Tem uma minoria orando Que é isso meu santo Te ouvir A minoria oração E você vai ver O que Deus vai fazer Para a tua vida Os teus inimigos Cairão por terra E o nome do Senhor Jesus Vai ser glorificado Deus trabalha Através da oração Quando nós Nos humilhamos Deus trabalha De que forma mais Irmão Fabiano Quando nós temos Uma atitude de fé Tomamos uma atitude de fé Você se lembra Daquela mulher Cananeia Silvinícia Jesus estava Nos territórios De Tiresidon Eu acredito Que aquelas mulheres Aquela mulher ali Cananeia Silvinícia Mateus e Mário Registram a história dela Mas ela estava Com um problema Dentro de casa Ela tinha uma menina Aquela menina Se desenvolveu Uma criança Sadia Mas eu acredito Dos sete, oito Anos de idade Os irmãos Presta bem atenção Aquela menina Virou o berço De santuário De demônios Uma legião De demônios Tomou aquela menina Estava quebrando Tudo dentro de casa E aquela mulher Cananeia Silvinícia Uma mulher gentil Que os deuses delas Eram outros deuses Deuses pagães Não era o deus De Israel O deus dos judeus Não Mas ela não desistiu O problema Não era com ele Era com a sua filha Mas em casa Não dava Para suportar mais Aquela mulher Ela teve Outras multidões Com Jesus Mas Eu parece Que penso Eu penso Assim comigo E aquela mulher Pensou dessa forma O que que eu vou fazer Ela aí Soube que Jesus Estava ali Nos territórios Tive esse dom Foi de encontro Ao Senhor Jesus Aleluia Jesus Estava dentro De uma casa E eu acredito Que os discípulos Estavam por lá De fora Protegendo o Senhor Porque estava cansado A multidão O oprimia O cercava Buscando Os milagres Porque quando Onde Jesus está Os milagres Acontecem Ele está aqui Nesta noite Ele está aqui No nosso reino Ele não mudou Ontem e hoje Eternamente Ele não é o mesmo Nós que mudamos Mas o Senhor Ele não muda Ele está aqui Fez milagre no passado Ele vai fazer hoje E continuará fazendo Principalmente Salvação de almas E aquela mulher Viu gritando Dizendo Senhor Filho de Davi Esse filho de Davi É uma expressão judaica Como é que aquela mulher Tinha reconhecimento Dessa expressão judaica Cara, ela teve Em outras multidões Ela ouviu falar Ela ouviu As outras pessoas Que eram judeus Clamando E ela aprendeu também E Jesus Parece que eu vejo O Senhor Sair de dentro da casa Aquela mulher Clamando Desesperada Aí ela dá O diagnóstico Do seu problema Senhor Filho de Davi Tem misericórdia De mim Que minha filha Está miseravelmente Indemoniada Mas a Bíblia diz Que o Senhor Jesus Ficou calado Não respondeu A palavra alguma Não respondeu A palavra alguma Sabe quando Deus se cala Sabia porque Ele está trabalhando Se Deus Está com silêncio Em silêncio E com você Não te preocupo Ele está trabalhando Ele está agindo Em teu favor Descansa Jesus não veio Para os gentios Jesus veio Para os judeus Mas a Bíblia Sagrada Diz que aquela mulher Se prostou Diante do Senhor E adorou E o Senhor Chama ela De cachorro Eu não vim Eu vim Para o Senhor De Israel Para a casa De Israel Eu não vim Para que Chamou aquela mulher De cachorrinho Desprezou Mas ela dizia Também os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem da mesa Do seu Senhor Aleluia Se você Pegar um pedaço De pão Ali tem todos Os ingredientes Se você comer Você sente A tribo A farinha Tudo tem Mas se você Comer uma migalha Também Tem todos os ingredientes Sabe o que aquela mulher Estava dizendo? Não importa Se eu vou comer Um panho inteiro Uma fatia Uma migalha Não importa Não importa Tudo que vier de ti Senhor Aleluia Vai ser O suficiente Para receber O meu milagre Olha Vem para mim agora Eu tenho uma revelação De Deus Dessa palavra Para você Aquela mulher Saiu de casa Com um problema A sua filha Foi de encontro Ao Senhor Jesus Através da matitude De fé Porque o Senhor Diz para ela assim Ó mulher Grande é a tua fé Vai para casa E seja feito Conforme a tua vontade Quando ela chegou Dentro da sua casa A menina estava Na cama Sentada Liberta Para a glória Do Senhor Jesus Tem fé aí? Tem fé aí? Tem fé aí? Tem atitude De fé Nesta noite? Tem fé aí Meu querido? Tem fé Você saiu de casa Com um problema Nesta noite? Você está aqui Com dificuldade Você não sabe O que mais faz Da tua vida Mas você vem Não é Por causa do Pastor Tiago Não, não É por causa do Irmão Família Não Por causa do Irmão de Mar De outros irmãos Do Maio Não, não Você vem Porque você sabia Que Jesus estava aqui Aleluia Aquela época De encontro Ao Senhor Jesus Recebeu o seu milagre A sua filha Foi liberta Você veio aqui Por causa do Senhor Jesus Nesta noite Você vai voltar Para casa Com o teu milagre E quando você Chegar na tua casa As coisas por lá Vão estar mudadas Sabe por quê? Porque você está aqui No culto adorando Exaltando Louvando ao Senhor E quando isso Deus está lá Dentro da tua casa Trabalhando em seu louvor É isso que Deus Aleluia A menina foi liberta A mulher estava Na presença De Jesus Aleluia E os anjos do Senhor Foram lá E libertaram Aquela menina Nunca mais problema Nunca mais incomodação Liberta Para a glória De Deus Pai Aleluia Te humilhe a oração Tenha fé Mas agora irmão A terceira atitude Aleluia Terceira atitude Deus trabalha Para aqueles que esperam Nele Terceira atitude Que nós vamos encerrar Esperar em Deus Tem que esperar em Deus Amém Não se ora hoje Para receber amanhã Não Tem que esperar E esperar não é fácil Mas nós somos Obrigados a esperar Aleluia Deus trabalha É glória Para aqueles que esperam Nele Esperei com paciência No Senhor O que que Ele fez? Se inclinou Para mim Aleluia Eu mando a tua mão Do céu Porque eu sinto Ele aqui se inclinando Para algumas pessoas Aqui nesta noite E quando Deus se inclina E quando Deus se volta É porque Ele já trabalhou O milagre está entregando A tua mão É isso que Deus faz Meu querido Nós já temos que entrar Muita mensagem Mas nós precisamos orar Ter uma atitude de fé E esperar Nesse Deus poderoso Porque Ele trabalha Quantos acreditam Joga a mão para cima Aleluia Seja paciente O tempo é de Deus Não é do nosso tempo Ele vai se inclinar Ele vai te ouvir Aleluia E o que Ele fez mais No versículo De número 2 Dos falmos De número 40 Ele se inclinou Para mim E me tirou De um mago Horrível Aleluia Ele me tirou E me arrancou Daquela situação Um mago Horrível Ele vai te tirar Dessa situação Ele vai te tirar Dessa situação Ele vai mudar A tua vida Ele vai transformar A tua vida Através de você Toda a sua família Vai conhecer O Deus de Israel Vai conhecer A pessoa bendita De Jesus Cristo Através de você Porque você Vem nesta noite Na presença do Pai E Ele olhou Para a sinceridade Do teu coração Aleluia E hoje Ele começa A escrever Uma nova história De vida Aleluia E você vai glorificar O nome dEle E você vai testemunhar Quantos querem Receber uma oração Nesta noite E coloque de pé Glória a Deus Na 1 e 7 Diz assim O Senhor é bom Uma fortaleza No dia da angústia E que conhece Os que confiam nele Do que esperam nele Glória a Deus Aqueles que querem Receber o milagre de Deus Sai do teu banco Aqueles que a palavra Falou Aleluia Sai do teu banco Vem aqui Nós queremos orar por você O conjunto vai cantar Vai adorar o Senhor Jesus Com um dos seus louvores E você vem aqui Diante do altar do Senhor Eu juntamente com os ombreiros Nós queremos orar Para a tua vida Nesta noite Aleluia Guarda essa palavra No teu coração Deus não desistiu de você Deus não te esqueceu de você Se Ele está em silêncio Ele está trabalhando Mas Ele vai se revelar Para você Deus Ele trabalha Só por aquele que esperam nele Que confiam nele Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas eu E você Fizemos menção Do nome Do Senhor Nosso Deus Pode cantar Conjunto E você Fecha os teus olhos Aleluia Uma presença Uma unção de Deus Nesta noite Fecha os teus olhos Louvado seja O nome do Senhor Aleluia Eu preciso de um milagre Senhor Olha só Vai adorando Fecha os teus olhos Meu querido Mas não posso desistir de nunca Eu preguei agora Que o Espírito Santo de Deus Ele vai fazer Aleluia Eu já vejo mal E vai ser tomadas Aqui por toda noite Ele é o Deus O meu milagre É noite De um milagre Senhor Eu preciso de um milagre Aleluia Adore A sua bênção Adore Milagre Senhor Mas não posso desistir de nunca Aleluia Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso